Fumato, venal, criminosa, tudo isso naturalmente cortina de fumaça para toldar o grande escândalo nacional, o mastodôntico escândalo nacional que é essa questão dos precatórios, escândalos mastodônticos como o dos bancos, escândalos como o do Sivan. O porta-voz da presidência da república, Sérgio Amaral, respondeu que o governo não tem escândalos e os casos que precisaram foram investigados pelo congresso e pelo tribunal de contas da União. Este governo não persegue ninguém, mas ele não pode impedir que a Receita Federal ou a Polícia Federal, desde que tenham fundamento para isso, realizem as investigações que julgarem necessárias. O Tribunal Regional Federal de Brasília deve receber nesta semana, parecer favorável do Ministério Público em ação popular, mandando Collor ressarcir os cofres públicos pelo transporte e segurança que recebeu depois de afastado do governo. Além disso, a Procuradoria Geral da República acaba de receber da Justiça Federal uma nova ação contra Collor. Agora é sobre aplicação irregular de verbas publicitárias. Anfetamina com maconha.